Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje, sabe com quem eu estou aqui em São Paulo? Olha aqui que maravilha, o Luciano do canal Fique Sabendo ele veio aqui bater um papinho com a gente aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda e eu vou fazer as perguntas que vocês me mandaram para o canal e também algumas perguntas que vocês gostariam que eu fizesse para o Luciano vai ser respondido aqui hoje pelo nosso companheiro aqui, o Luciano do canal Fique Sabendo o Luciano mandou para mim também um kit para mim do canal dele, olha que bonito eu nem pensei em fazer isso para o meu canal, mas está valendo, o Luciano é mais criativo show de bola, extrovertido também, gente boíssima, a gente sempre está conosco pessoas que querem de bom agrado, não é Luciano? com certeza Luciano, por gentileza, se apresente para a galera do canal bom pessoal, eu sou o Luciano, tenho 39 anos de idade, sou mineiro mas eu tenho São Paulo como a minha terra, morei muito tempo aqui então gosto muito de São Paulo, hoje eu estou morando em Vitória mas em breve estarei de volta aqui em São Paulo, se Deus quiser olha que beleza, vai voltar para São Paulo? vou voltar para São Paulo você mora aqui, vai morar, você já sabe o lugar que você vai... aqui na região central central isso é, o lugar melhor aqui em São Paulo é a central que se localiza bem legal bem mais rápido dá para se locomover bem e tal isso, isso e também porque é aqui que está praticamente todos os polos os polos, bancos, Serasa, tudo fica aqui então é melhor para você resolver, entrar em contato com eles resolver questões com eles então para mim é melhor morar aqui em São Paulo gente, eu quero saber um pouco do Luciano curiosidade minha, o Luciano está com um canal aí mais de 5 mil inscritos, Luciano? chegou a 5.200 hoje hoje? gente, vamos então fazer uma pergunta para o Luciano Luciano, como começou o seu canal? então Leandro, o que acontece? o canal Fique Sabendo começou porque eu tive um infarto, um AVC e aí eu fiquei em casa e quando você fica em casa começa a dar um tédio porque você está acostumado a trabalhar e aí dava um tédio eu ouvia televisão, eu jogava videogame e não aguentava aquilo aí eu falei assim, sabe Dilma, eu vou fazer alguma coisa de útil como eu já trabalhei em muitas empresas eu falei assim, eu vou usar o meu conhecimento para ajudar pessoas eu fui e comecei a divulgar o meu conhecimento através do canal então o canal Fique Sabendo começou por aí baseado a isso? baseado a isso aí e como você conheceu o canal Alta Renda? o canal Alta Renda, deixa eu me ver eu conheci primeiro o banco original aí eu tentei abrir a conta no original 5 vezes 5 vezes me recusaram a conta aí eu peguei, pesquisando na internet eu descobri o seu canal aí eu pedi para você um convite, você me deu e eu consegui abrir a conta com o seu convite olha só que legal foi assim foi, foi assim eu original também foi a minha história então que legal, a história do Luciano vem do original o meu também vem pelo original eu abri a conta original fui aprovado quase que instantaneamente a gerente veio aqui na loja onde eu estou inclusive e ela veio com o tablet dela aqui o Black chegou em 5 dias depois que ela veio aqui na loja muito rápido, fácil mas que legal que você conheceu baseado a original que é um ótimo banco né? foi, foi aí eu comecei a seguir o seu canal e não parei mais certo estava ali todo o vídeo, toda a live eu estava lá né? e aí eu falei assim bom, há muito tempo também né? que eu já sou fã do seu canal aí eu falei assim, bom, eu vou, eu tentei me inspirar em você inspirar né? aí só que assim eu falei, olha pessoal o Leandro tem um perfil o perfil do Leandro é assim ele, ele, ele ajuda vocês do jeito dele né? ele, ele dá a, 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 a vaga para você pescar você vai, vai resolver agora, eu não eu quero fazer, usar o meu conhecimento igual eu trabalhei no Boa Vista por exemplo Então, eu sei que tem muita gente aí na internet que cai em golpes. Então, o que eu faço? Eu uso o meu conhecimento para poder ajudar essas pessoas a não cair nesse tipo de golpe. Esse negócio de tirar nome de Boa Vista, sem pagar a conta, não existe isso. E você pode ver que continuam muitas pessoas caindo nesses golpes. Muitos, muitos, muitos. Então, o meu objetivo é ajudar essas pessoas a não cair nesses golpes. Olha que legal. Eu tento mais, você pode ver que os vídeos que eu gravo, eu sempre falo com as pessoas, cuidado, cuidado. Nem tudo que parece é. Cuidado, desconfie de tudo. Tudo que você vê na internet, desconfie. Aí, graças a Deus, está dando certo, o canal está crescendo. Legal. O Luciano não sabe disso, eu vou falar para ele em primeira mão. Aqui o pessoal do ACODE, que é a junção dos cinco maiores bancos do Brasil. Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander. E Banco do Brasil, não é isso? Esses cinco bancos criaram a junção ACODE. E eu estive dentro do ACODE. E dentro do ACODE, o pessoal da diretoria puxou ACODE no YouTube. E aparece o meu canal em primeiro lugar e o Luciano vem em segundo. E o Luciano, eu não cheguei a ver o que o Luciano falou do ACODE. Mas o pessoal da ACODE tinha assistido o Luciano também, o meu. Eles já sabiam de mim, me convidaram para estar lá, eu estive lá. E o Luciano estava lá em segundo, no vídeo, não nós dois falando dessa empresa. Eu não sei o que o Luciano falou. Eu não falei mal, não meti pau. Eu não sei se o Luciano falou alguma coisa. Mas fui convidado para conhecer lá. Vocês sabem muito bem que eu não defendo nenhuma instituição financeira. Porque eu não sou pago por nenhuma. E o Luciano também não é pago por isso. Por isso que nós podemos falar o que a gente quiser dessas instituições. Porque nós não temos rato preso por nenhuma delas. Com certeza. Eu assisti alguns vídeos do Luciano que ele, quando ele fala do Serasa, ele vai para cima do Serasa. Eu sou crítico do Serasa. Eu, inclusive, trabalhei no Serasa. Isso foi o que o pessoal do canal perguntou para mim. Por que o Luciano ataca o Serasa, ataca o Itaú? Por que, Luciano? Conta para nós. Então, o que acontece? E eu quero perguntar também uma coisa para você sobre o Nubank. O Nubank foi uma bomba esses últimos dias aí. Foi. E eu quero perguntar para você algumas coisas também. Porque o Luciano é também um cara que falou do Nubank, como eu falei. E outros canais falaram também. Além disso, revistas eletrônicas também falaram. Com certeza. Agora sobre o Itaú e o Serasa. O Serasa, eu tomei bronca do Serasa pelo seguinte motivo. Inclusive, tem até um desafio no meu canal. Não sei se você viu. Eu peguei alguns inscritos do canal e lancei o desafio. Nós pegamos, anotamos o score deles naquele mês. Certo. Para a gente daqui 4, 5 meses, a gente verificar se vai subir. Nós combinamos, ninguém vai pedir crédito. Pagar as contas em dia, tudo certinho. E a gente vai ver daqui 4 meses como é que vai estar o score dessas pessoas. Então, inclusive, eu vou gravar o vídeo essa semana. A maioria já falou comigo, não teve alteração nenhuma. Então, qual é a bronca do Serasa? Se é comportamental, o porquê que esse score não sobe? Por que que, por exemplo, eu fico ali verificando meu score no Boa Vista e no SPC Brasil. Eu vejo ali que meu score no Boa Vista e no SPC Brasil está dentro da normalidade. 500, 600 pontos. Por que que o meu score, por exemplo, o meu e de muitas pessoas, não passa de 250? E esse score... E eu tenho 160 no Serasa. Então, até o seu. Baixo também. Só que eu não tenho tanta bronca deles. Tenho e não tenho. Por que nunca me pediu ter cartão. O Fag ter 250 nunca me pediu. Eu tenho vários cartões. Eu tenho mais de 20 cartões de crédito. Então, só que tem muita gente que fica desesperado porque não consegue entender o porquê que o score não sobe. A pessoa paga a conta em dia, a pessoa faz tudo direitinho, mas o score não sobe. Então, essa é a minha bronca. Para mim, a Serasa tem que vir se explicar o porquê. Então, se pegar os três scores, o Serasa, o Boa Vista e o SPC Brasil, o porquê que só o Serasa é problemático. Tem que ter uma explicação. É por isso que eu tenho bronca da Serasa. E do Itaú? Com o Itaú, o seguinte. O Itaú, eu tive um problema com o Itaú porque eu nunca pedi um real de empréstimo para o Banco Itaú. O que aconteceu? Uns anos atrás, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei na Fiat Automóveis lá em Betim. Certo. E aí, naquela época, a Fiat que abria a conta... Betim e Inha Geral. Isso. A Fiat que abria a conta para a gente no Itaú. E aí, naquela época, eu era novo ainda, não tinha conhecimento de banco. Eu coloquei uma conta de telefone em débito automático. Aí, eu saí da Fiat e esqueci de tirar esse débito automático. O que o Itaú fez? O Itaú foi lá, bateu essa conta na minha conta e eles pagaram. Eu nem morava mais lá em Betim. Já estava morando em outra cidade. E aí, eu esqueci dessa conta. Ficou aberta lá, esqueci essas contas. Quando eu fui saber, eu já estava com uma dívida gigantesca com o Banco Itaú. Sem pedir um real de empréstimo para o Banco Itaú. Olha só. Entendeu? Então, quando eles vêm me cobrar a dívida, eu falei assim, peraí, mas como é que eu vou pagar uma dívida de uma coisa que eu nunca pedi? Eu nunca tive cartão de crédito de vocês. Eu nunca pedi empréstimo. Ah, mas foi um débito automático. Só que eu não autorizei vocês a pagarem essa conta. Eu nunca autorizei. Ah, mas o Tomás, se você cadastrou, mesmo que você não tenha dinheiro na conta, a gente paga. Eu falei assim, não, mas eu não autorizei. Foi livre e se contando a vontade sua. Colocaram o jeque especial para você ir lá e botir. E o pior é que não tinha jeque especial também. Eu não sei como que eles pagaram a conta. Não tinha nada, Leandro. Nada. Então, essa dívida surgiu assim do nada. Foi uma falha do banco. Quando eu descobri, eu estava devendo uma nota para o Banco Itaú, eu não concordei. Então, eu fiquei uns dois anos brigando com o Itaú. Então, eu acredito que eu fiz algo em torno de 106 reclamações contra o Itaú. No Banco Central e no Reclame Aqui. Então, depois de uma canseira que eu dei neles, é que eles resolveram cancelar aquela dívida. Inclusive, eu postei no meu canal, eles mandaram uma carta para mim dizendo que aquela dívida estava extinta, que não ia cobrar mais aquela dívida minha. Tirou o meu nome do SCR. E aí, eu fiz um teste. Tá bom, tirou o meu nome do SCR, vou pedir um cartão para mim ver. E o cartão foi aprovado. Olha que maravilha. Entendeu? Que beleza. Hoje eu tenho cartão do Itaú. Crédito. Crédito. Inclusive, tem limites, tem conta agora do Itaú. Tem limites. Mas, eu tipo assim, o meu perfil é estilo ratinho. Ratinho, ele é... Vai para cima. Vai para cima mesmo. Então, eu não quero só para mim. Eu quero definir também as pessoas que têm problemas. Entendeu? A pessoa me conta, aconteceu isso, isso e isso. Então, eu me coloco no lugar daquela pessoa ali. Então, eu critico por causa disso aí. Legal. Agora, quando o banco vem e me dá uma posição, alguns me respondem. Alguns bancos vêm e me respondem. Igual o Inter me responde. O banco original me responde. Então, eu fico até feliz quando eles me respondem. Mas, outros não respondem. Não respondem, então eu vou para cima deles. Tá certo. Agora, o Nubank, Luciano. A Nubank, eu fiz um vídeo falando de cancelar a minha conta. Porque o cartão foi, eu cancelei bem no início. Quando deu 300 reais de limite, é uma vergonha. A Nubank cancelou a minha conta e eu postei no canal que a Nubank estava cancelando a minha conta sem motivo nenhum. E não tem motivo mesmo. 108 reais não é motivo de cancelar. Porque se eu tenho abrido a conta, a conta foi me dada, o que vai cancelar depois? Por causa de 100 reais. É verdade. Estava lá, 100 reais na conta. E aí, eu postei de um vídeo e outras redes sociais fizeram a mesma coisa. E o Luciano também fez o canal dele e falou também. Deu uma explosão no vídeo também que eu vi. E o seu cartão foi cancelado? Não, o cartão não. Foi cancelada a conta. A conta? A conta foi cancelada. Até estranhei, porque eu tinha recebido uns dias antes umas pessoas de Minas me falando que cancelaram a conta dele, cancelaram o cartão com tudo. Não deram satisfação. Aí, eu comecei a ficar com broca da Nubank também. Por quê? Porque eles soltaram uma nota dizendo o seguinte, olha, nós não cancelamos conta de ninguém e cartão de ninguém sem comunicar eles primeiro com antecedência. O que é mentira. Muita gente teve o cartão cancelado e eles não foram. Assim durado. Eles não comunicou com antecedência. Cancelou. Cancelou. Cancelou sem comunicar com a pessoa. Depois eu vi no seu canal que você postou uma outra coisa que eles estavam... CPF, você tentou se abrir a conta e não conseguia mais. Exatamente. Eles estavam bloqueando pessoas para não pedir cartão mais. Olha só. Aí, alguns integrantes mandou para mim... Print. Print. Que eles foram tentar fazer o cartão e eles com a mensagem falando que eles não podiam mais fazer cartão. Tentar abrir conta e nem fazer cartão. Aí, eu peguei e coloquei lá. Aí, eu fiquei mais de bronca ainda quando o pessoal começou a falar comigo que eles estavam dizendo que era fake news. Como fake news? Todo mundo noticiou isso. Você noticiou, eu noticiei. Várias pessoas noticiou. É revista noticiou e eles negando a coisa que todo mundo já estava careca de saber. Tanto que não é fake news, que não é mentira, é verdade, que o Nubank, ele tem uma página das redes sociais que eles criaram, a Nu Company. Né? E agora está moda os cartões antes criarem sua rede social. Para quê? para se autodefender dos canais verdadeiros. Então, quando nós falamos que o Nubank cancelou a conta, ele não pronunciou no canal da Nu Company. Foi. Sabe por que ele não pronunciou? Porque é verdade. Porque nós temos prova que ele cancelou várias contas, milhares, né? Você pode dizer assim. Várias. Tá? Então, não é pouca, não é muita. E aí, mostrou que não é fake news. Daquelas pessoas que falavam que era fake news, caiu por terra quando você pronunciou. Eu, a revista eletrônica, eu não lembro o nome dela, mas ela criou também no canal, falando que houve as pessoas falando embaixo da revista e outros mais canais depois do nosso começaram a falar também. Mas não é mentira, é verdade. Não é mentira, não. Muitas pessoas foram muitas, mandaram e-mail para mim, mandou mensagem lá no canal falando que cancelou o cartão. Eu fiquei indignado quando eles falaram lá no blog, se não me engano que eles têm um blog, um blog no site lá que se criou agora, falando que era fake news, era fake news que não estava cancelando nada e falou lá outra coisa, falou assim que eles avisam, ó, antes da gente cancelar o cartão, a gente avisa. Na verdade, a lei fala que qualquer, quando um banco vai cancelar um cartão, ele realmente tem que comunicar com antecedência, para a pessoa se programar. Só que o Nubank, ele não avisou as pessoas. Eu tenho provas, tem print de pessoas que cancelou sem comunicar a pessoa. Aí, o que eles falaram lá? não, a gente não cancelou não, a gente bloqueou, mentira, cancelaram. Cancelaram, não, teve bloqueio, eu fiz uma enquete, se não me engano, 6% teve bloqueio e não voltou, porque eles querem comprovante de renda da movimentação. 13% foi cancelado mesmo. Verdade. E aí tem o seu, a quantidade dos seus foi cancelado, mas tá aí, a gente deu as notas, né, Luciano, no seu canal, no meu e outros também deram, né? Foi, foi. Que legal. Ah, gente, gostei de eu ter um papo com o Luciano, conheci um pouco do Luciano aqui, de Vila Velha e Espírito Santo? Atualmente, eu moro na Serra. Serra. É porque a Grande Vitória são Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. Ah. São cinco cidades que fazem parte da Grande Vitória e Fundão, são seis. Eu moro na Serra, né? Que é o maior município. Serra e Espírito Santo. É, Serra e Espírito Santo. É o maior município mais populoso do Espírito Santo é a Serra. Que legal. É. Show de bola. E logo, logo o Luciano vai estar aqui em São Paulo novamente. É isso, Luciano? Se Deus quiser. Que beleza. Gente, vamos encerrar então. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal do Espírito Santo então, que tá nos assistindo. O pessoal aí de Caruaru, também não deixa de assistir o canal. A galera de São Paulo ligadinhas aqui no canal. O pessoal aí de Minas. O Luciano é de Minas, hein? Minha família é de Minas também. Valadares, Empatinda, Poços de Caldas. Um abraço pra todos vocês. Luciano, por favor, se quiser encerrar com o pessoal aí. Ô Leandro, eu queria encerrar mandando aqui um abraço pras pessoas que me ajudam com o canal Fique Sabendo. Eu não faço o canal Fique Sabendo sozinho. Eu tenho uma equipe por trás disso. Tem a Vaninha lá em Recife. Ela é responsável pelas mídias sociais do canal. Eu tenho uma empresa lá na Serra que cria esse material promocional pra gente. Legal. Eu tenho o nosso querido amigo Davi, lá em Porto Alegre e o David. Aliás, o David em Porto Alegre e o Davi no Rio de Janeiro que edita os vídeos pra mim. Deixa tudo prontinho pra gente colocar no ar. Então, é uma equipe. Tem uma equipe por trás. E eu gostaria de agradecer a cada um deles do fundo do coração porque o canal existe hoje por causa deles. Da Vaninha, do David, do Davi, né? Essa equipe aí por trás que faz o canal Fique Sabendo. estamos ainda no início. É um caminho longo a trilhar, mas um dia a gente chega lá. Chega assim. A gente chega lá. Chega. Eu comecei também com o Fabio que me segue aqui de Guarulhos, se não me engano. Eu já tinha seis inscritos e aí nós estamos com 225 mil, se não me engano, já. 20 milhões de pessoas assistindo nosso canal. Mas é assim mesmo. Começa de pouquinho em pouquinho e aos poucos vai chegando lá. Com certeza. Eu agradeço você também por estar aqui no canal Cartões de Crédito e Talta Renda. Eu, sinceramente, eu estou até meio perdido aqui, emocionado. Porque eu nunca pensei que ia acontecer isso tão rápido. Não, imagina. E eu acompanho você aí já tem um tempo e eu sempre vi os seus vídeos e as pessoas vinham falar comigo, olha, você é igual o Leandro, você ajuda as pessoas e tal. Por que você não faz um encontro com o Leandro? Eu falo assim, cara, mas o Leandro é muito ocupado e é difícil. Eu também sou ocupado. Eu sou muito ocupado. É difícil. Ele está lá em São Paulo, estou aqui no Espírito Santo, mas parece que quando tem que ser, acontece, né? Eu entrei em contato com o Luciano. Luciano, vamos fazer um vídeo junto aí. O pessoal pedindo muito. Está aí. Presença amigo do Luciano. Show de bola. Obrigado, Leandro. Obrigado aí. O Luciano veio de avião. Chegou agora em São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 30, né? Último dia do mês de abril. Que maravilha, né? E que bom. Amanhã você vai embora, Luciano? Vou. Quinta-feira. Quinta-feira. Olha que beleza. Amanhã eu vou visitar uns amigos que eu conheço aqui em São Paulo. Beleza, então. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da entrevista com o Luciano no canal Fique Sabendo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.